Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Este é o quadro Artigo Falado. O artigo de hoje chama-se Metáfora dos Noivos. Há alguns anos eu trabalhava numa empresa como desenvolvedor de software e nossa empresa conseguia um contrato para desenvolver um sistema gigante para uma prefeitura daqui do interior de São Paulo. Como eu já tinha uma boa experiência em desenvolvimento de sistemas para gestão pública, pois já havia projetado sozinho um sistema inteiro para a prefeitura de minha cidade, fui escalado para coordenar esse novo projeto. Mas eu não tinha experiência em trabalhos em equipes muito grandes e principalmente eu não tinha nenhuma experiência em gerenciar equipes. Então, meu chefe me encaminhou para um treinamento em gestão de processos que, na ocasião, era oferecido pela IBM em São Paulo. Lá, tive a oportunidade de aprender diversas técnicas sobre gestão de processos, além de conceitos subjetivos, mas igualmente valiosos, que me deram todas as condições para eu vencer o desafio que estava sendo colocado. Num certo dia do treinamento, entramos num debate acalorado sobre a distribuição de responsabilidades dentro de um projeto que envolvesse muitas pessoas. Para acalmar a discussão, o instrutor da IBM nos interrompeu e nos contou uma história que vou compartilhar com vocês. Havia um casal de noivos que estavam prestes a se casar. Resolveram que eles deveriam procurar um médico para obter informações sobre métodos anticoncepcionais, pois desejavam fazer um bom planejamento familiar. Chegando ao médico, expuseram suas dúvidas e, então, o doutor se pôs a explicar cada um dos métodos contraceptivos, falando tecnicamente de suas vantagens e desvantagens. Quando a explicação do especialista chegou ao fim, o noivo estava um pouco transtornado, pois foi uma explicação bastante complexa para ele. Então, pediu ao médico que falasse mais sobre o uso da pílula e sua eficiência. O médico respondeu, baseado nos meus 30 anos de experiência, posso afirmar que todas as mulheres que não tomam a pílula anticoncepcional estão 100% sujeitas a engravidar. Mas as mulheres que tomam a pílula corretamente, seguindo todas as instruções do seu médico, têm 99% de segurança de que não vão engravidar. Não satisfeito, o noivo voltou a indagar. Doutor, e como fazemos para garantir o 1% que ficou faltando? Pacientemente, o médico respondeu, você usa camisinha e fica 100% protegido. Então, o noivo retrucou com certas perezas. Mas se eu usar camisinha, ela nem precisa tomar a pílula. O médico respondeu de forma amorosa, sim, meu amigo, quando fazemos a nossa parte com responsabilidade e compromisso, não precisamos nos preocupar com a parte que é responsabilidade dos outros. O projeto foi um sucesso e, 10 anos depois, o software desenvolvido ainda continua sendo usado. Para refletir, o quanto você está compromissado com a sua parte no projeto que está construindo para a sua vida? Eu sou Cláudio Araújo e você está ouvindo o canal A Arte de Poder. Clique no botão curtir e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que aqui são publicadas. Para ler este artigo na íntegra, visite o meu site www.artedepoder.com.br Um abraço no coração de todos e até o próximo artigo falado. O que é o próximo artigo falado?